Olá pessoal, espero que esteja bem. Todos procuram a prosperidade, mas porque só algumas pessoas conseguem. Você pega um projeto vencedor, entrega para duas pessoas com o mesmo conhecimento e pede para elas implementarem. Uma vai ter sucesso e outra não. O que diferencia uma da outra? Esse vai ser o assunto de hoje. Vencer, pessoal, não é uma tarefa fácil, por isso que poucos conseguem. Mas é totalmente possível, tem vários casos. E depende da sua situação financeira. Muitas pessoas colocam. Ah, isso é só para rico. Não, eu vou te mostrar vários casos de pessoas pobres que conseguiram ter sucesso na vida. Silvio Santos, dono do canal de televisão SBT. Começou com um camelô nas barcas lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Um vencedor. A Cleusa, recente, da Sodier Doces, super famosa. Ela começou entregando doces a pé. Hoje tem mais de 300 lojas na franquia dela. O Ale Costa, dono do Cacau Show. Ele revendia chocolates aos 17 anos de idade. A Zica, da beleza natural, que faz produtos para a beleza da mulher negra. 10 anos na tentativa. Morava em comunidade carente. Hoje é uma mulher super bem sucedida. Geraldo Rufino, que começou vendendo lata aos 8 anos de idade. Hoje tem uma distribuidora que faz a parte de reciclagem de caminhões. Chama JR Diesel. Então são alguns exemplos de pessoas que conseguiram sair de uma situação muito precária e tiveram sucesso na vida. Por isso que eu vou mostrar agora por que essas pessoas conseguem e você não está conseguindo até esse momento. Você tem que fazer disso um propósito. E começa colocando a sua meta. Para onde você quer chegar. Não adianta ficar atirando para tudo que é lado. O que você quer atingir? O que você quer alcançar? Que tipo de pessoa você quer se tornar para que isso realmente se torne a realidade? Programar sua mente para fazer isso. E só isso até você ter sucesso na vida. Pode ter algumas mudanças, é claro. Você só tem uma vida, pessoal. E tem que acontecer isso agora. Para mostrar para vocês que isso começa desde criança, eu vou contar uma história verídica da minha própria família. Meu pai, alagoano, já falecido. Minha mãe paulista. Eu tinha 16 anos, meu pai me levou para o estado dele, para a cidade dele, que era a Palmeira dos Índios. Ficamos lá alguns dias, depois nós fomos para Maceió. A maior parte da nossa família estava em Maceió. Fui para uma casa grande, no centro de Maceió, uma família com 10 filhos. Famílias grandes. E tinha desde adolescente até crianças. Logo que eu cheguei, fui muito bem recebido, é claro, muita gente na casa. No segundo dia, veio um garoto, primo meu de segundo grau, não conhecia. 8, 9 anos de idade, acho que não mais do que isso. E falou, ô tio, se você quiser doce, eu vendo doce. Eu achei super engraçadinha. Você vende doce? É, eu vendo doce daqui, vou te mostrar. Foi lá para a mãe, pediu as chaves. Fomos lá para uma sala, que tinha uma mesinha com duas gavetas. Ele pegou, abriu os dois cadeados. Na hora que ele abriu a gaveta, achei de doce. Cocada, doce de leite, doces locais e tal. Achei super engraçado. Tinha os preços, os valores e tal. O dinheirinho assim do lado também. E aí eu comprei, lógico, do garoto. Comprei os doces e tal. Ele me deu os doces. Só sempre que você quiser. Eu ia ficar acho que uns 15 dias lá. E sempre que você precisar de doce, está aqui. E a casa tinha muito movimento, né? As namoradas, os namorados, as pessoas com os amigos. Uma casa sempre cheia de gente. E o garoto sempre vendendo doce. Moral da história, hoje ele é um grande empresário lá em Alagoas. Oito anos de idade. E você, cara? Você já tem uma certa idade, né? Quarenta, cinquenta, sessenta, setenta anos de idade. Não teve uma, sei lá, uma solução, uma ideia para fazer alguma coisa? Então o que a gente verifica nessas grandes pessoas, né? O Silva, a Le Costa, a Zica da Beleza Natural. É que eles têm uma vontade tão grande de começar e começar pequeno. Começaram pequeno, sem nada, né? Mas essa vontade, essa garra de conseguir. Por isso que eu falei no começo. Você entrega o mesmo projeto para as duas pessoas. Uma consegue executar com sucesso e ter qualidade de vida e crescer e prosperar. E a outra não consegue. Porque logo que tiver um obstáculo, um empecilho, essa pessoa vai parar e vai acabar desistindo. Então eu vou falar agora quais são esses obstáculos, esses medos. O que acontece com essas pessoas? Eu participei de um evento já há um bom tempo. E o palestrante, logo no início, ele disse, quem quer esse livro? As pessoas tinham que olhar uma para a outra, algumas levantaram a mão e tal. Quem quer esse livro? Ninguém se prontificou. Aí na hora que ele perguntou na terceira vez, aí eu peguei e tomei coragem. Estava na terceira fila, levantei, fui próximo dele e ele me deu o livro. Todos começaram a rir. Falavam, por que eu não levantei? Atitude. Eu vi um TED, que são palestras que acontecem em vários locais do mundo, que a garota pediu um voluntário. Era um voluntário. Ninguém se prontificou. Na terceira vez, só uma pessoa lá da frente, do auditório, se levantou, teve dificuldade de subir no palco. Na hora que ela chegou lá, a pessoa chegou lá, ela deu 20 dólares para essa pessoa e mandou ela voltar para o seu assento. O que acontece, pessoal? Muitas vezes estão te dando dinheiro para você, na sua frente. Ou, na verdade, às vezes é uma oportunidade na tua frente e você vai lá e não pega. Isso que acaba acontecendo. Como o garoto que eu falei, filho lá de 8 anos, que começou a vender doce dentro da própria casa. Quantas oportunidades estão aparecendo ao longo da sua vida e você não tomou uma atitude de ir lá e pegar? Caramba, estão oferecendo, eu vou lá e pego. A gente fala que na vida passa alguns cavalos selados para você subir no cavalo e continuar a sua jornada. Não passa tantos cavalos assim na tua vida para você seguir a tua jornada. E assim você não sobe no cavalo. É o caso do livro, é o caso do dinheiro, é o caso do voluntário, é o caso do garoto. Isso que eu falo da diferença entre a pessoa de sucesso e não sucesso. Aparece para todo mundo. Algumas pessoas agarram, outras não. É isso que eu quero colocar mais em detalhes para você. Há uma frase do escritor famoso, palestrante, Anthony Robbins, que ele fala o seguinte, o seu destino é determinado pelas escolhas que você fez. Escolhe agora, mas escolha bem. O que acaba acontecendo é que vocês fizeram escolhas erradas no passado, se não tiveram prosperidade. Mas nunca é tarde, o momento agora de fazer as escolhas certas agora. Escolhe bem. Eu falo o seguinte, vamos comparar que o nosso corpo é um computador. E na verdade é um computador. Quando você tem um computador na sua casa, você usa tanto aquele computador que ele está lotado de dados. Não consegue colocar mais dados lá. A memória dele já não aguenta mais. Se ele não aguenta mais em termos de capacidade de memória, o que ele vai fazer? Vai acontecer. Ele vai ficar mais lento, ele vai dar erro, ele vai consumir muito mais energia. Os programas que você vai tentar acessar, como são antigos, não vai conseguir acessar mais. Você não está atualizando os programas. É a mesma coisa com o nosso corpo, com a nossa mente. Se nós estamos lotados de coisa na nossa mente, você não tem mais capacidade de pensar, de agir. Você está gastando muita energia naquele momento. Está dando um monte de erro na tua cabeça. Porque a programação da tua cabeça está antiga, desatualizada. Então, o que acontece no computador quando está desse jeito? Primeiro você faz uma limpeza no seu computador. Faz backup daqueles dados que você vai precisar. Não está precisando agora. Vamos deixar ele de lado. Tirar o lixo que não presta mais. A cabeça é a mesma coisa. É lixo. Deleta aqueles arquivos que não prestam mais para a tua cabeça. Deixe espaço como no computador para que ele trabalhe melhor, mais livre. E o que acaba acontecendo com os programas antigos? Os programas que são desatualizados, você deleta. Você não está precisando mais daquilo. A cabeça é a mesma coisa. Aqueles programas que não estão te ajudando mais, deleta, cara. E os programas que você precisa, atualiza os programas novos. É a mesma coisa com o computador. É a mesma coisa com a sua cabeça. Então, essas escolhas certas, escolher bem agora e fazer isso. Então, a dica que eu dou para você é justamente essa. Como computador, começa primeiro limpando a tua cabeça. Tira do lado tudo aquilo que não presta. E aquilo que presta, faça um backup e deixa do lado. Um dia que você precisar, você vai resgatar. Os programas que não são mais utilizados, deleta da tua cabeça. Os programas que vai utilizar, os novos, atualiza ou compra programas novos para colocar na tua cabeça, que é o conhecimento novo. O que vai acabar acontecendo é que você vai começar a trabalhar com menos estresse e com menos energia. A tua cabeça está mais livre para coisas que realmente vão trazer resultados para a tua vida nesse momento. Eu assisti um filme super interessante, mesmo se nada der certo. Vou colocar o título aqui e eu aconselho a vocês assistirem. Nesse vídeo, um produtor musical, ele está desempregado. Aquele que é esse que está desempregado. Ele está num bar tomando um negócio, meio chateado e tal. E aí ele vê uma garota cantando. Essa garota que está cantando, ela não queria cantar. E o amigo dela insistiu, insistiu. Ela foi lá no palco. Tinha vários instrumentos, mas ninguém estava tocando. Ela pegou um violão e começou a cantar. O produtor musical tomando alguma coisa. Ele começou a escutar aquela música, a mulher cantando muito bem. Ele pegou e começou a olhar. E aí ele começou a vislumbrar, já que ele é um produtor musical. Você pode ver, vou colocar um pedacinho do filme aqui. Verificando o violino, o piano, tocando automaticamente. Mas na verdade não tem ninguém. Então na verdade ele começou a vislumbrar a carreira daquela moça já crescendo. Muitas das vezes a tua vida é desse jeito. Você consegue vislumbrar a tua vida desse jeito? Os atletas profissionais, eles fazem isso. Eles começam a imaginar a vitória, cara. Então eles estão treinando e já imaginam a vitória. Como que vai ser? Como vai levantar a taça e tal? Isso é vislumbrar. E a cabeça, ela vai trabalhar em cima disso. Eu tenho aqui na minha casa um quadro da visão que tem justamente esse conceito. As coisas que eu quero atingir no futuro. Isso é planejamento. Isso é colocar no quadro a tua visão. Você precisa colocar e fazer o quadro da sua visão. Vislumbrar. Às vezes você não consegue vislumbrar. Às vezes precisa, por exemplo, essa garota, ela estava tocando, ela não sabia que ela era tão boa assim. Mas um produtor musical viu que ela era boa. Mas ela teve que ir atrás. Então eu peço para vocês irem atrás. Verificar alguém que possa reconhecer o seu talento para que possa te ajudar a vislumbrar um futuro para você. Você vai ter medo? Com certeza. Mas vai com medo mesmo, cara. Não tem outra forma. Tem que ir com medo mesmo. Sair da sua zona de conforto. Obstáculos sempre vão acontecer. E é normal. Faz parte da vida os obstáculos. Mas você tem que ser resiliente para conseguir bypassar, ultrapassar esse momento do obstáculo e seguir adiante. E falta de motivação. Você não pode ter falta de motivação. Todo dia você vai ter que se automotivar. Eu assisti um documentário que fala sobre estudos que são feitos, que o ser humano trabalha muito nas condições do passado. As coisas que estão no passado. Lembra que eu te falei para limpar a mente de você? Então baseado nos resultados do passado, você vai começar a vislumbrar os resultados de agora. Se foram ruins, você vai achar que tudo é ruim. E acaba se autodesmotivando. Você está tentando conseguir emprego. Não consegue, não consegue. Uma hora você vai conseguir. Pô, na época da crise mundial, em 2008, 2009, eu fiquei nove meses para arrumar uma posição para mim. Mas não desisti, nem um dia. Lutava, é difícil? Com certeza é. Mas consegui uma ótima posição. Da mesma forma, agora vocês não podem se desmotivar por esse momento. Tem momentos de tristeza? Sim. Mas erguer a cabeça e vislumbrar o teu futuro. Eu finalizo por aqui hoje, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se sim, por favor, dê um like. Faça seus comentários. No seu ponto de vista, se tem alguma sugestão que vocês podem dar baseado no seu conhecimento. Se conhece alguma pessoa de sucesso que não tinha nada e se tornou uma pessoa de sucesso, por favor, compartilhe com todos. No próximo vídeo, eu vou falar dos passos. Dos cinco passos necessários para vocês economizarem um pouco mais de dinheiro para poder colocar investimento para o futuro de vocês. Passo a passo. Não deixe de assistir aqui os vídeos, as lives sugeridas ao redor do tema finanças. Um forte abraço a todos. Fiquem em casa dentro do possível. Se não, por favor, se protejam. Um forte abraço a todos. Dimas Moura do Canal Mais 50. Um forte abraço. Obrigado.